E depois de uma dupla finta com o passe de Luca Valchmit, o Luca tinha que lhe dar um golo a marcar porque o Darwin já lhe tinha dado alguns golos e aqui ia devolver. Darwin Núñez, eleito homem do jogo, lembro que nesta liga já tinha sido eleito em duas ocasiões o homem do jogo Luca Valchmit, precisamente o homem que fez o passe para este golo. Seferovic foi o homem do jogo com o Farense, onde marcou dois golos, roubando dias contra o Mureirense e hoje Darwin, cinco jornadas, onde o MVP é um jogador do Benfica. João Martins.